Em todas as fases, a gente vai se descobrindo como jovem, como mãe e sempre como mulher. Já a essência da mulher, ela cuida muito e acaba deixando ela ali dentro, escondida. O nosso armário tá sempre igual, né? Então, meu armário todo renovado, minha vida renovada. Então, realmente, foi uma mudança e a autoestima vai lá em cima. A gente se vê mais bonita, mais elegante. Pra mim, isso faz diferença. Eu sofri muito bullying quando eu era mais nova, né? E aí, conforme você vai crescendo, você começa a entender as coisas. Você quer seu lugar no mundo, né? Então, aos poucos, eu fui me construindo. E, assim, a minha roupa, as minhas tatuagens, o cabelo... As pessoas, elas acabam me conhecendo antes que eu fale qualquer coisa justamente pela roupa, né? Eu tive fases na adolescência que eu copiava os outros, sabe? Eu ia na onda, né? E hoje, eu vejo que eu me visto diferente da maioria. E eu amo isso. Eu amo ser diferente. Eu amo olhar no espelho e falar, nossa, eu tô me sentindo linda. Eu tô me sentindo plena. Eu tô me sentindo eu. A vida passa muito rápido e a vida é linda. Assume sua personalidade, mostra sua personalidade e segue a vida. Eu gosto de ser eu, de ser do meu jeito. Litoral Plaza. 25 anos.